Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos a Rising Kingdom aqui no canal do The Machine, mais um prazer ter pessoas comigo Galera, eu tô bem empolgado com esse jogo aqui, porque esse jogo é difícil pra caramba E eu quero muito mostrar pra vocês Ele trata-se de você construir a sua base, gerenciar seus recursos e se defender de ataques de zumbis à noite E durante o dia você expande, você conquista lugares, você ganha mais recursos de conquistar lugares, coisas desse tipo Existem várias formas de jogar Ele lembra muito o The Arbinos, galera, na verdade ele é bem clone de The Arbinos Eu tava tentando jogar no modo sobrevivência e eu não consegui Então nós vamos pro modo Foothills aqui, tá? E eu quero mostrar pra vocês como é que é a jogatina Eu vou tentar jogar no Medium, tá? A primeira missão eu consegui passar no Medium, vamos ver se nessa segunda aqui também eu consigo passar Então aqui tem uma historinha, o cara vem contar aqui pra gente Nosso reino começou a ser reconstruído Pedra sobre pedra, mas se nós continuarmos, nós precisamos de aliados poderosos, etc, etc, etc Ok, basicamente então o que eu tenho que fazer? Sobreviver a quatro waves de undeads Aparentemente tem alguns dos nossos aqui embaixo E basicamente é isso Aqui é o nosso quartal, eu vou construir alguns soldados aqui Na verdade eu não quero você, eu quero mais das aqui Isso aqui são nossos recursos Comida, madeira, pedra, dinheiro e população, tá? Basicamente é o que nós temos Deixa eu construir um pouco mais de casas aqui Porque nossa população tá pequena Consegui colocar uma aqui? Ou não? Ah, que brilhou, hein? Ok, aqui eu consigo, perfeito Quero mais alguns arqueiros O arqueiro é bem OP nesse jogo, tá? Extremamente OP Esse cara aqui tá me atrapalhando, na verdade Se eu puder destruir isso aqui Ah, eu vou destruir, na verdade Eu vou destruir porque eu quero esses passos aqui Pra colocar mais comida depois, ok? Ah, quatro arqueiros é o suficiente? Eu acho que não, tá? Eu acho que não Ah, não consigo colocar mais, não Ok Eu vou colocar uma bonfire aqui embaixo, galera Tá? Porque bonfires Basicamente o que elas fazem é Curar meus Meus guerreiros Quando eu estou na guerra, tá? Quando eu estou batalhando Olha só Eu chamei lá um pouco, ok? Ok Vou tentar bater e E retirar Uou Esse é o problema de arqueiro É extremamente frágil, tá? E tem hora que você tem que bater e retirar Por que a minha bonfire não tá funcionando? Ela deveria tá funcionando Pra eu não Pra eu me curar aqui Ok, agora ela funciona Vocês já Já consegui capturar vocês? Hello there How there How you doing? Você veio pra cá Eu quero mais arqueiros Hey Quero mais arqueiros Vou fazer o upgrade do castelo Por favor Eu não tenho madeira suficiente Tem mais lugares pra pegar madeira? Tenho aqui embaixo Ok Na verdade eu quero pegar aquilo ali Imediatamente Madeira é um recurso Extremamente escasso Mas aparentemente eu não consigo O que eu vou fazer aqui é Meu Deus do céu Falta madeira pra tudo Basicamente falta madeira em tudo Vamos vir pra cá Tentar pegar alguns recursos aqui Antes Eu acho Os inimigos atacam daqui Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Sério Tá então madeira Perfeito Era isso que a gente precisava Eu sinceramente não tenho certeza Que os inimigos atacam daqui Nós temos dois paladinos aqui Paladinos são extremamente opestos Eles conseguem curar Eles conseguem curar Os nossos aliados Basicamente Então extremamente opestos Perfeito Então Ok Aquilo ali eu já consigo pegar Pedra e madeira Cadê o recurso Tem madeira Aqui Perfeito Vamos pegar isso aqui Mas eu ainda não consigo pegar Aquilo ali Por algum motivo Qualquer que seja Eu gostaria De Isso Aqui Sério que não vai dar pra colocar Que pena Pensei que ia dar pra colocar Quatro Aqui Mas não dá Perfeito Vamos colocar esses caras aqui Maravilhoso Agora sim Eu consigo colocar você aqui Perfeito Vamos acabar com esses caras Aqui do mapa também Deixa eu ver se tem um gui forte Não necessariamente Dá pra mudar com esses caras Aqui tranquilamente Vou fazer o upgrade Desse cara aqui Não tenho pedra suficiente É porque eu não estou coletando pedra ainda Por algum motivo É porque eu não fiz o upgrade Disso aqui Oh god Tô esquecendo de fazer o upgrade Da base Pra gente coletar pedra Tá bom Vai vir nossa primeira wave De inimigos Eu espero que eles não venham por baixo Se eles virem por baixo Eles estão enrolados Eu acho que eles vão vir só por aqui Eu acho que eles vão vir só por aqui Eu não estou tão bem assim Mas acho que vai dar pra segurar E fora que eu não tenho uma bonfire Preciso de uma bonfire imediatamente Os inimigos estão muito próximos Oh god Ataca aqui Filho da mãe Deveria ter me ligado ali Se melhor Ainda bem que eu tenho esses paladinos Paladinos são extremamente poderosos Porque eles fazem uma boa parede de carnes Contra os zumbis galera Se bem que eu perdi um swordsman né O que me parece aqui que eu perdi um swordsman Acho que eu tinha quatro Perfeito Conseguimos segurar Não muito bem né Eu fiz caquinhas Mas ok Eu não tenho espaço Preciso de casas Preciso de casas Por favor Colocar algumas casas aqui Talvez aqui mesmo Pelo menos eles estão vindo só ali pela frente Eu tenho espaço pra construir né Isso já é muita coisa pra gente Tentando aproveitar meu espaço Da melhor maneira possível Mas não é a coisa mais fácil do universo Conseguimos algumas casas aqui também Perfeito Você vem pra cá Eu quero mais aquelas Porque são opes Acontece pra vocês Vamos fazer esse upgrade aqui E vamos pegar mais madeira E pedra Ah pedra faltou Madeira Eu preciso muito fazer upgrade nesses campos Tá Não tenho pedra Oh god Falta tudo Não Deixa eu Ah você tá fazendo esse upgrade aqui Isso tá ok Eu realmente preciso de mais Comida também Comida aqui tá sendo um problema Vamos ver se a gente consegue plantar Algumas fazendas aqui Que vão render bastante recurso Aqui eu tenho Eu poderia colocar uma fazenda Que vai render bastante recurso Ah meu dinheiro Ou um mais de comida em cada farm Um mais de comida em cada farm Parece muito interessante Cara eu não tenho madeira Eu não tenho pedra Eu não tenho nada Eu deveria estar explorando Pra gente conquistar mais coisas Essa é a verdade Vamos matar esses caras aqui Eu só ganhei dinheiro Infelizmente Eu preciso de outros recursos O que tem aqui pra cima Oh god Eu estou gastando muita comida Eu realmente preciso de mais comida Aqui Sério Cadê Porque se eles ficarem sem comida Eles vão começar a não lutar Meus guerreiros Vocês vão ver Olha só Eles estão famintos Então eles começam a não lutar E isso é bem ruim Isso é bem ruim Eu quero uma Não Se bem que madeira É um problema Eu não preciso muito de uma Vamos fazer essas salmios aqui Vou fazer essas salmios aqui Outra coisa que eu quero fazer É colocar minhas bonfire Pra não ter mais Aquele problema lá Colocar algumas aqui Eu quero mais uma Tomadeira E o que que tem aqui em cima Alguns inimigos Esse inimigo aqui é bem forte Uou Pera Se aquilo lá cair em mim Eu estarei ferrado Dá pra curar isso aqui Thank you Pegar esses recursos aqui Perfeito Pegos com sucesso Vamos descer Eu preciso colocar Algumas bonfires Colocar uma desse lado aqui Perfeito E eu vou setar minhas defesas Nesse lado aqui também Um Dois Três Quatro Vamos Cinco Ok Já é alguma coisa Aqui eu não tenho espaço Pra conseguir Sério Aqui em cima eu posso Ok Além disso Algumas Lukat Towers Seria maravilhosa As torres aqui São onde os arqueiros ficam E eu adoraria ter Alguns canhões também Ajudaria bastante Mas Nem sei se vai ser possível Sobe aqui por favor Não sei quando ficar pronto Sobe ali Ok Perfeito Não dá pra fazer muito mais Guerreiros Simplesmente que eu não tenho espaço Vamos tentar construir mais algumas casas aqui Eu falei Eu falei que espaço nesse jogo é um problema Perfeito Mais algumas casas pra gerar dinheiro Tudo mais Só que com isso eu vou precisar de mais comida também Casas gastam comida basicamente Isso significa que eu vou ter que colocar Isso significa que eu vou ter que colocar Interessante alguém que gere Pelo menos dois Aparentemente não é possível Você geraria dois aqui Mas não mais do que isso Aqui embaixo eu não consigo construir Tem que ser nos campos Opa Quase Quase que deu Tá Então peraí Vamos destruir Pronto Porque aqui eu acho que vai dar dois Ah que pena Fala sério Que azar Enquanto eu tô brincando ali Hum Arches damage Ou platearm Platearm Pra esses caras Tancar um pouco mais de dano Pra mim Galera Sério isso Que jogo troll Ok Eu quero Esse lugar aqui Se eu conseguir colocar dois Eu vou ser um cara feliz Aparentemente não é possível Aqui É o único lugar Ok Vamos fazer aqui então Agora eu estou melhor preparado Não muito bem Mas melhor preparado Eu poderia conseguir mais alguns arqueiros Na verdade Se tiver como Eu quero torres de canhão Não porque falta pedra Ô Godal Eu não estou pegando pedra até agora Fala sério Ai como mandar mal Eu gostaria disso aqui E de mais alguns Arqueiros Talvez Vem pra cá Agora galera O negócio aqui vai ficar feio Outro position Segurar aqui embaixo Ah você desce Desce Cara que me matou Minha bonfire Ô Godal Desce por favor Paladino Segura Perfeito Perdi algumas coisas aqui Mas não foi tão terrível Quanto eu imaginava Perdi algumas coisas Mas não foi tão terrível Quanto eu imaginava Eu preciso de mais um paladino Vamos construir um Aqui eu não tenho pedra suficiente Eu vou ter que sair E conquistar esses outros lugares De pedra né Provavelmente Deixa inclusive ver Se eu não consigo pegar Isso aqui E carry Isso aqui gasta Ou isso aqui gasta A população Acho que eu apertei Yes Não não Destroy Destroy Aquilo ele gasta a população Eu não preciso de tanta Madeira assim Mas aliás É isso mesmo Madeira Perfeito Preciso mesmo de comida Vou ver vocês pra frente Um pouquinho Você carry aqui Eu quero ver o que tem Desses lados Como é que é? Build stone house Ok Stone house Eventualmente Ah Stone house Mas espera Stone house Não vai fazer eu gastar Mais população Na verdade não Ok Mas eu preciso de mais Um paladino Pode ir pra cá Vamos ver o que tem Desse lado aqui Mas não tenha nada É de fato Não tem nada Ok Talvez aqui Será que aqui Tem alguma coisa Ah Uma das coisas Que nós poderíamos Eu não tenho espaço Pra pegar mais comida Uau Aqui tem bastante monstro Deixa eu gastar esse cara É Paladino São o que? Ah Os escados Ordem de um 10 Tá vindo Oh God Aparentemente agora Eu preciso de canhões Aparentemente agora Eu preciso de canhões Até ele falou Melhor você ter alguns canhões Vou colocar Um canhão aqui Eu não consigo construir outro Estou bem longe De ser possível construir outro Estou abaixo do meu limite De coisa Vamos construir esses negócios Não preciso de tanta madeira Talvez isso diminua aquilo ali E me ajude nos meus recursos Ah Na verdade não Deixa eu cancelar Eu quero mais um canhão Se possível Aparentemente não vai ser Vou colocar mais um look out Aqui Mais um look out Aqui Mais ou menos Você Vem pra cá Você Vem pra cá Mais um canhão Por favor Aqui Perfeito Deixa eu separar esses caras Vocês vão ficar Na verdade um paladino Fica ali Você fica aqui Esses dois aqui Perfeito E vocês Fiquem aqui Old position Old position Menos você Old position Old position Old position Old shortage Não tem problema Oh god Acabou toda a minha madeira Uau O que que isso implica As bonfares não funcionam Oh no As bonfares não funcionam Galera Isso não é nada bom Ok Fácil research Ou mais dinheiro Fácil research Pode ser Uau As bonfares não funcionam Aparentemente A gente vai conseguir segurar As torres de canhão Ok Menos mal Perfeito Comigo defendido Fiz as quatro anjos Falta os swordsmans Fiz os swordsmans E vamos construir Vamos pegar recurso Faltou muita madeira Aqui Vamos voltar A pegar Madeira Ok Agora A gente está positivo De novo A gente está negativo Em comida Deveria ter algum jeito De Na verdade não Quero destruir isso aqui Destruir isso aqui Ok Destruir isso aqui Destruir isso aqui Destruir isso aqui Destruir isso aqui Perfeito Por que que eu fiz isso Eu quero abrir espaço aqui Para mais um negócio De comida Assim que a gente tiver Assim que a gente tiver Madeira o suficiente Comida aqui Por favor Sério que não vai dar Para colocar três de novo Cara Esse jogo é muito troll Aqui daria Achei um lugar Que daria Tenho certeza Que não dá Perfeito Bom Aqui dá Eu posso fazer Algumas bonfires Aqui se possível Colocar uma Aqui Ok Um dead Ataque Já Faltou madeira Agora a coisa Está feia Agora a coisa Está feia Porque nós não temos Canhão Aqui Então os canhões Aqui vão fazer Diferença Vai faltar E além disso Eu acho Que eu preciso Dar um bonfire Aqui Que a minha acabou Tem uma Só daquele Ah Eu tenho uma Desse lado E eu tenho Torre de canhões Deixa aquilo ali Segura Deixa eu colocar Alguns Swordsman E um Paladino Aqui Vocês podem Vem pra cá E esses caras Eu vou segurar Tentar segurar Aqui pelo menos Eu preciso De mais Swordsman Eu preciso De mais Um Swordsman Eu vou Vem pra cá Esses caras Aqui podem Dar Hold Position Você pode Ficar aqui Na frente Um pouquinho Mais pra trás Se der tempo Se der tempo Eu vou fazer Nossa torre de canhão Agora Agora o inimigo Tá muito próximo Eu não consigo Construir Não Não mata isso Aí Pelo amor de Deus Matar isso É ruim Vamos reparar Isso aqui Eu realmente Não quero Eu não posso Perder Eu não quero Não posso Nem sei onde foi Ok Fizeram um bom Estrago ali Mas a gente segurou É Paladinos são OPs Galera Paladinos são Completamente OPs Deixa eu Colocar um aqui Pra tancar Esse lado Aqui Os Swordsman Podem voltar Ok Procurado com sucesso Paladinos são Completamente OPs O que é isso Que é o chefe Nunca 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 Tive que lidar Com aquilo Ele sumulou É um necromancer Legal Que isso aqui Uma torre de canhão Ela só acerta O que ela tem que acertar Mesmo Melhor é esse Perfeito Acho Que foi Sobrevivemos Yeah Warcraft Unidades Você treinada 60% mais rápido Requer 10% menos recursos Que interessante As duas Construções São evoluídas 70% mais fácil A vida É Aumentada Em 30% O que também É muito bom Stalkers 45% Repara Eu acho que Warcraft É mais interessante Mais unidades Ainda mais Agora descobrindo Que Paladinos São OPs Mas eu acho Que isso é tudo Certo Tem que construir Uma fonte Ok Não Ainda tem mais monstros Olha o God Corre Corre Gritando Corre Aqui embaixo Está tudo bem Perfeito Sobrevivemos Agora sim Missão completa Galera Esse jogo É muito Insano É muito Insano Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Se vocês gostaram Deixa o like Deixa nos comentários Pedindo mais episódios Nós podemos ir Ou na próxima missão Ou jogar o modo sobrevivência Aqui Eu adorei o jogo Eu realmente quero trazer Mais conteúdo Isso aqui Para o canal Eu adoro The Airbidos Então isso aqui Não é diferente A diferença é que Eu não sou bom Em nenhum dos dois Porque a RTS Não é mais Minha jogada Galera Galera Eu vou encerrar Aquele abração do Aka Até mais Tchau